Uou, uou, 90 começa Uou, 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 uou Sabe por onde eu vou morrer Ae, vá Primeiramente começar Eu tô trabalhando lá, o povo fez terminado Cara, tu repara como é que passa Tô menino, porque tu mora uma vez A gente fica com o dinheiro pra 90 Isso é chancinha E também inventa, ou 95 Isso dizem pago, depois da 30 é casa Que quando o 90 chega serve Que a gente ganhará, bota lá Com o futuro Que eu juro, você tá enrima do mundo Mas agora tá ligando Vão na venda, você lamenta, porque eu pego eu Agora a serainha, curo seu papado Você não vacilou, 90 quem apaga E faz a composição por quem é que eu Sou campeão e você sabe quem é que é seu Tumulô, Jay, mas você sabe, seu lugar É sempre último Diga responder Aê, 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 aê Seu finale Não foi madeiro Eu sou o último como os vintos, os últimos serão os primeiros Mãe e aê, 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 aê Aê, 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 aê. Aê, aê, aê Seu finale O que é pra grelhar é o pato, o mal do muco Moleque inocente, o azar é o seu, que eu sou o exterminador do seu presente Mas o que acontece, eu vou aqui pra lá de um muro que me desmerece O que é você aí, moleque inocente, na moral, pode largar o rap Segundo round, malditas continuam Eu,換 apostle又 amoreta, meu ministerio é porreço Suficientes e minera, eu já não tenho sucesso O infinito e tanto é incrível E você é o que fez o que está embaixo de um nível Então, não se peça Até por cães ondas de besti na testa Você faz cura e fofo Eu���revo praJesso também, mas você que eu PG&G Pra mim tá tranquilo, até porque esse cara não clima do sentido Tira uma balanagem, até porque esse cara aqui, eu sei que ele vai a pé Como MC, na moral, eles estão me vendo aqui em cima, tá velho, a santidão, o tanto que eu tenho de rima Segundo round, quem responde é MC 90 Satisfação, cara, brava Iê, 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 aê A lavenda tá quente, meu compôs, cuidado com aquilo que você compôs Falou que eu tô soltinho, sou eu que eu pôs, cai dessa minha vida, se é soltinho, corra Rô, tô ligado no maluco, a peça da tua vez, ó Mas sabe que todas elas te formaram, então tá de perto, é a sua cruel Exterminador do presente vai se resolver do Papai Noel Tá difícil aqui, cê sabe que eu não agrada de experimentar no fim Você sabe que o ladrão tá falando é que eu te surro Ele puxa a regra, eu só não puxo porque esse cara é um duro Então, o duro liga e se importa Só pega o na sua cara e fecha a porta Tira o boné, pega o boné Mas se eu tô com o mic na mão, vacilou, vou dar de reg Pesado Aê Primeiro voto, jurado Fred Terceiro round Vai Eu vou te amar daqui Sai, eu vou escoxa Aqui Aê Ela só uma parada De uma gastação, você entende? Eu tiro o boné porque eu sou fruto com a minha mente Minha vida inteligente, é vicente Você é experiente, mas na minha frente Você é incompetente Então, o que adianta você tentar? Então, você sabe que eu não vou exterminar Porque fica brincando, os manos Eu sempre encontro isso Mas o Espírito Santo cujo fica de canto Quando eu tô chegando, eu tô falando contigo Você tá ligado que seu papo de boca chegou nunca Eu sou filho que já está exterminado comigo Porque eu sou saudade que pede Não se esqueça que eu sou saudade profissional Eu só acerto na cabeça Quando o Dimas responde Terceiro round Era só uma parada Mas no meu pecado Vale pra caralho Você tem que aprender O Dimas sempre vai exercer Agora é minha vez de fazer o gol de Pê Passou o Papai Noel Vai ficar no T-Cop O Cristal vai cair pior O Papai Noel no shopping Assim que acontece pra quem viu o vídeo Infelizmente aqui É tipo suicídio Pra você É o filho filho do maco Até porque eu sempre sei otário Falou de mulher Meia nossa Esse Cristal Sempre saiu da fossa Até porque eu não te quero Não é porque você é do meio da roça É porque você é burro E puxa na roça Reis Falou de mulher